Olá pessoal, vou mostrar para vocês esse aplicativo aqui, o NoCrop, é um aplicativo para cortar, para deixar no tamanho certo a foto para colocar no Instagram, para deixar no formato quadrado aquela foto que você quer deixar inteira. Então vou pegar uma aqui, então eu escolhi essa foto aqui do meu álbum, então vocês podem ver que ela está no formato horizontal, então para eu colocar ela inteira e não ter que cortar um pedaço dela, eu vou colocar uma borda nela. Então aqui eu posso escolher que tipo de borda que eu quero, tem essas bordas aqui estampadinhas, de pedrinha, posso pôr lisa também aqui, posso mover aqui, posso deixar no meio, posso pôr aquele efeito blue, que é quando a foto do, fica a foto no fundo desfocado, mas eu posso também aqui, aqui eu posso mover e deixar ela normal, então aqui eu controlo o, esse efeito dela. Esse aqui também que deixa ela quadriculada, bom, então eu vou escolher esse efeito aqui, o blue. Muito bem, muito bem, agora eu posso também aplicar vários efeitos na foto, aqui nessa varinha aqui, eu posso escolher um filtro, vou colocar, que nem aqueles filtros do Instagram, eu coloco vários, por exemplo, eu vou escolher, vou escolher esse escuro aqui, também, outra opção bem legal, eu posso colocar adesivos, vou pegar um adesivo aqui, deixa eu voltar aqui, vou colocar adesivinhos, deixa eu pegar esse aqui de coração, aqui estrelinha, várias coisinhas, vou pegar essa estrelinha aqui, eu tenho um bus, aí eu posso colocar, dá pra escrever texto também, vem aqui no T, eu vou colocar aqui, bom dia, bom dia, bom dia, aqui eu mudo a fonte, vou colocar essa fonte aqui, eu só confirmo, e aqui eu posso deixar ela o tamanho que eu quiser, só arrastar, deixar ela menor, pra não ficar muito, vejamos então, e aqui nesse último, nossa última opção aqui da lâmpada, tem um efeito bem legal de luz, que é como se fosse a luz do sol, tem vários efeitos, esses efeitos ficam bem naturais, só que eu coloquei aqui vários adesivos, não vai dar pra ver muito bem, vou escolher esse primeiro aqui, e depois que eu termino, que a foto tá do jeito que eu quero aqui, eu posso também cortar um pedaço, né, se eu quiser, aí eu venho aqui, pra compartilhar, posso salvar, posso mandar direto pro Instagram, vou mandar aqui, aí já compartilhei, tá aqui, é, outro recurso que tem nesse aplicativo, é, você pode fazer colagens, que são aquelas montagens de foto, olha só, no filtro de câmera, você pode escolher o efeito na hora que você estiver tirando a foto, então tem efeito espelhado, tem filtros, várias coisas, então essa aí, essa foi a dica pessoal, espero que tenham gostado, se você gostou do vídeo, clique em gostei, é isso aí, um abraço, e até o próximo vídeo.